Escuridão Cidade pura Luz de ar quente O caos agora Cidade grande O céu pesado Lixo em concreto Lixo em concreto Lixo em concreto Lixo em concreto Cidade em fúria Dos dias quentes O gozo agora Cidade grande Dos alvejados Vixe concreto Pra sol do crente O gozo agora Cidade grande O Pedro Cidade grande Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri